Menina, não resisti, olha que eu descobri, olha o tamanho da base, gente, que eu achei aqui, olha o tamanho, pessoal, que tamanho de base que eu achei aqui agora, olha só a mãe dessa base, olha só, olha, não sei como que sai essa base, só que tá muito quente, né, gente? Se escapar alguns barros é muita coisa rara, muito quente, olha como é que tá de botão ela, olha, ela tava dobrada aqui pra cima, eu fui virar ela assim, olha aí o que eu achei, olha o tamanho, olha uma hora que escapa, né, olha como é que tá de flor, olha, olha só, olha o botão dela, né, vocês sabem qual é essa, né, gente? Não precisa nem falar o nome, olha a batatuda, olha, olha o tamanho do pé, e ela já floriu, já saiu flor, já saiu mais outra flor, e tá super carregada de botões, gente, olha, gente, olha só, olha, gente, olha o botão, dá pra abrir, olha, flora super bem, muito linda, né, espero que essa base se escapa, pra nós ver a flor que vai ser, porque foi as bichos que polonizaram, né, e assim nós vamos ver que... E aí